Tenho, porém, contra ti. Deixaste, abandonaste o primeiro amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Mateus 24. Mateus 24, Jesus disse isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos espirituais. Deus está dizendo, você se lembra? Lembra-te, pois, quando todos admiravam a sua fé. O seu testemunho. A sua vida, a sua conduta. Você se lembra da tua alegria em me adorar? Era isso que Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso. E é para nós também. Você se lembra? Mal podia esperar para você estar comigo? Você não limitava o seu tempo para estar comigo? Você não tem tempo mais para mim? Você me servia com prazer? Você me adorava de todo o coração e fervor? Você orava e ficava comigo todo o tempo? Você tinha tempo de oração? Você orava pela igreja? Pelas famílias? Pelos que estão parados? Pelos perdidos? Você tinha amor dentro de você? Você tinha momentos de comunhão comigo? Você clamava? Você não era acomodado? Havia desespero por mim? Você se lembra disso? Você se lembra? Você tinha prazer em minha palavra? Você tinha prazer em ler a minha palavra? Cada página? Cada versículo? Cada mensagem? É? Você falava de mim para os outros? Não tolerava falar mal dos outros? Não. Não fala mal do meu irmão. Você dividia as dores uns com os outros. Você buscava o meu reino, minha justiça, meus conselhos em primeiro lugar? Você tinha prazer nas vigílias? Nas orações? Tinha prazer em fazer as minhas vontades? Você se lembra disso? Você não me trocava por qualquer coisa? Não. Você não me trocava por um programa de televisão? Por um jogo? Por visitinhas? Por festinhas de parentes? Não. Você hoje me trocava por qualquer coisa? Você se lembra disso? Você não me trocava por nada. Você tinha tempo pra mim. Você procurava viver em santidade. Você se mantinha distante do pecado. Você tinha cultos familiares. Você pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o último a dormir. Você me agradecia pela proteção? Você me agradecia pelo pão? Pelo alimento de cada dia que eu coloco na sua mesa? Você tinha prazer nas atividades da igreja? Você exercia as funções e o dom que eu te dei com prazer? Você procurava fazer o melhor pra mim? Você tinha prazer em mim? Mas hoje, hoje eu fiquei em último plano na sua vida. Não era um fardo. Você me servir na igreja? Não era um fardo você me servir na obra da igreja? Não era um fardo ser um diácono? Não era um fardo ser um músico? Não era um fardo os ensaios de louvor? É, é isso. Não era um fardo participar dos mutirões da igreja? Era um prazer. Não era um fardo trabalhar para a igreja? Não era um fardo servir aos irmãos? Não era um fardo ter que ir à igreja? Ter que ir à igreja se tornou um fardo. Estou muito cansado. Ah, trabalhei demais. Não vou hoje. Chegar no horário E me adorar em espírito e em verdade De todo o seu coração Eu deixei de ser o primeiro lugar Na sua vida Você mudou Você mudou Você se lembra de como você era? Por que você mudou? Por que você mudou? O que eu te fiz? Por que você não me ama Como me amava no começo? Você era apaixonado por mim? Você não media esforços Para me adorar? Mas você se tornou frio Você se tornou indiferente comigo Você se tornou independente Desconfiado Se tornou formal Cheio de tradições Já não ouço mais os gritos de alegria Os gritos de aleluia A liberdade A liberdade do espírito Você já não chora mais Na minha presença Por que você abandonou o primeiro amor? Por que você abandonou o primeiro amor? Por que você deixou de me amar? Por que você não é mais apaixonado por mim? Quem disse que a paixão acaba? A minha paixão por você Continua a mesma Eu não mudei Eu não mudei Eu não mudei Eu ainda te amo Eu sou apaixonado por você Eu ainda te amo Eu amo igreja Eu ainda te amo Volte Volte Lembra de onde você caiu Arrependa-te E volte 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 Para os meus braços Volte Para a minha presença Volte As primeiras obras Volte Ao primeiro amor Volte Ao primeiro amor Eu te amo Eu te amo É isso Essa é a carta De Deus As igrejas A você E a mim Amém 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 Amém